Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento de seguintes proposições, dos quais designou como relatores os seguintes deputados. Esse aqui, ó. Sim. O senhor Rodrigues e o do Gustavo Ladares para o Odisseu. O Odisseu. Problema não, deslança. Esse aqui também não tem direito de relatar. Qual? Esses três últimos? Não, esse aqui. Esse aqui, 5 mil. Põe os três, Rodrigues. Põe os de cima aqui para o Cláudio, esse monte aqui para o Cláudio, e se relata os últimos. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei 4.191, 4.221, 4.520, 4.692, 4.714, 4.731, 4.856, 4.717, todos no segundo turno, ao deputado Cláudio Mundo Novo. Projeto de lei 4.727 e 3.448, 2.017, no segundo turno e 4.38, 2.015, no primeiro turno, deputado de Seu Ribeiro. E 3.601, barra 2016, 5.000 e 5.302, 2018, no segundo turno, 5.407 e 5.402, 2018, no primeiro turno, ao excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues. Passa a primeira fada do dia e compreende a discussão da votação de pareceres ou posições de apreciação do plenário. Projeto de lei 3.446, 2016, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia MG 040, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Brumadinho. De autoria, deputada Ione Pinheiro, desigindo o relator, deputado Gustavo Valadari, deputado de Seu Ribeiro. Me dá que o relator está em condições de admitir o seu parecer. Perfeitamente. Tenho vossa excelência a palavra. Relatório. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei em epíquio dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia MG 040, que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Brumadinho. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 7, do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1 do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não haveria que discutir, necessitar discussão e votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.191, 2017, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo. Autor, deputado Gustavo Valadares. Relator, deputado Cláudio Mundo Novo. Indaco, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 4.191, 2017, comissão administrativa pública, relatório. De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo. Aprovado o primeiro turno, de forma apresentada, a posição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe no artigo 189, combinado com o artigo 102, sétimo de Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, determina no artigo 1º a desafetação do trecho da rodovia LMG 830, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 4, com a extensão de 4 quilômetros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Córrego Fundo a área correspondente ao trecho desafetado, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para a instalação da via urbana. Por fim, no artigo 3º, determina que a área objeto da doação reverterá ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei... Está certo aqui? Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.191, barra 2017, no segundo turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria quem quer discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, para nisso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.221, barra 2017, no segundo turno. Concede novo prazo ao donatário do imóvel de que trata a lei 18.995, de 1º de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Carlos o imóvel que especifica. Autor, deputado Evair Nogueira. Relator, deputado Cláudio Mundo Novo. Indago, relator, está em condições de admitir seu parecer. Tem o parecer nessa palavra. Parecer do segundo turno do projeto de lei 4.221, barra 2017. Comissão de Administração Pública. Relatório. De autoria do deputado Evair Nogueira, o projeto de lei em PICV tem como finalidade conceder no prazo do donatário do imóvel, que se trata da lei 18.995, do 1º de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Carlos o imóvel que especifica. Aprovado o primeiro turno de forma substitutiva do primeiro 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber e parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, sétimo do regimento interno. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei 4.221, barra 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer? Não havendo quem queira discuti-lo, incessa discussão. Em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.520, 2017, no segundo turno. Dispõe sobre a desafetação dos teixos rodovios que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Andrelândia. Autor, deputado Dilson Melo, relator, deputado Cláudio Mundo Novo. Indago, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Tenho vossa excelência a palavra. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 4.520, barra 2017, Comissão de Administração Pública, relatório. De autoria do deputado Dilson Melo, o projeto de lei em Pígafre dispõe sobre a desafetação dos trechos da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-los ao município de Andrelândia. Aprovado no primeiro turno da forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado a fim de receber parecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, sétimo, do regimento interno. Tudo bem, deputado, tem problema ou não? Em fase do expulso, optamos pela aprovação do projeto de lei 4.520, barra 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, pode ser? Não havendo queira discutir, se é discussão e votação, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.692, 2017, no segundo turno, dispõe sobre a desafetação do terço rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Estrela do Sul. Presidente, pela ordem. Autor, deputado Lafayette Andrade. Pela ordem, presente. Sim, tem vossa excelência a palavra. Suspende a reunião por dois minutos até que a gente possa se acertar aqui com essa lambança aqui. Autor, deputado Lafayette Andrade, deputado, relator, deputado Cláudio Mundo Novo. Suspendo por dois minutos para a recomposição do coro. Só pode ir lá. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Agora falei demais, um café mini saia, meu. Eu gosto de café americano, que é a xícara grande, cheia. É, eu estou achando que eu mesmo vou ali buscar um pão de chão, viu? Reabestos trabalhos, concedo a palavra ao relator Cláudio Mundo No para proferir o parecer no PL 4692-2017. Tenho vossa excelência a palavra. Para o parecer do segundo turno do projeto de lei 4692-2017, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em Pigfri dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que se especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Estrela do Sul. Aprovado em primeiro turno de forma apresentada, a produção retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecido segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do sétimo do regimento interno. Em fase do expulso, optamos pela aprovação do projeto de lei 4692-2017, do segundo turno da forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há venda que quer discutir, inserir discussão e votação. Senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4714-2017, parecer de segundo turno. Autoriza o Instituto Estadual de Floresta, IEF, a doar ao município de Pará de Minas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Cláudio Mundo Novo. Indago, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 4714-2017, comissão de administração pública. De autoria, deputado Inácio Franco, o projeto em epígrafo tem por objetivo autorizar o Instituto Estadual de Florestas, IEF, a doar ao município de Pará de Minas o imóvel que especifica. Diante do expulso, optamos pela aprovação do projeto de lei 4714-2017, no segundo turno, na forma do vencimento em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haveria quem queira discutir, encerrar a discussão e votação. Os senhores deputados, que eu aprovo o planejamento como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4717-2017, parecer, de segundo turno. Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo aduado ao município de Dom Joaquim, o trecho que especifica. Autoria, deputado Tito Torres, relator, deputado... Disseu Ribeiro. Indagro relator, está em condições de me desaparecer. Perfeitamente. Tenho vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epícola dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo aduado ao município de Dom Joaquim, o trecho que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1 do Regimento Interno. Em observância disposta do parágrafo primeiro do artigo 139 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há vez que discutir essa discussão em votação. Os senhores deputados que eu aprovo, mas isso como se encontra. Pronto, aprovado. Projeto de lei 4.731, 2017, parecer de segundo turno, dispõe sobre desafetação do trecho rodovia que especifica e autoriza o poder executivo aduá-lo ao município de Carmo do Cajuru. De autoria, deputado Inácio Franco, relator, deputado Cláudio Mundo Novo. Indago, relator, está em condições de emitir seu parecer. Parecer do segundo turno do projeto de lei 4.731, 2017, de autoria do deputado Inácio O projeto de lei em PIGF dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo aduá-lo ao município de Carmo do Cajuru. Aprovado em primeiro turno, na forma apresentada, a produção retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, sétimo do regimento interno. Em fase do expulso, optando pela aprovação do projeto de lei 4.731, 2017, no segundo turno, na forma apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não havendo que querer discutir, em certa discussão, em votação. Senhores deputados, que aprovam o ministro como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.856, 2017, parecente, segundo turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho do rodovio que especifica e autoriza o poder executivo aduá-lo ao município de Pintópolis. Autor, Adal Clever Lopes. Relatoria, deputado Cláudio Mundo Novo. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei, número 4.856, 2017. De autoria do nosso presidente e deputado Adal Clever Lopes, o projeto de lei em PIC se dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Pintópolis. A aprovação foi aprovada em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em fase do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei 4.856, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há ver quem crer discussão, se há discussão, em votação. Os senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 5.000, barra, 2018. Aparecer de segundo turno. Institui as carreiras do grupo de atividade de pesquisa e ensino de políticas públicas do poder executivo e da outras providências. De autoria do governador Fernando Amado Pimentel, relatoria, deputado Sargento Rodrigues, indagro relator, está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 5.000, de 2018. Comissão de Administração Pública. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em PICF institui as carreiras do grupo de atividade de pesquisa e ensino em políticas públicas do Poder Executivo e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, no dia 9 de março de 2018, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Fundamentação à proposição em estudo pretende instituir as seguintes carreiras do grupo de atividades de pesquisa e ensino em políticas públicas, auxiliar em atividade de pesquisa e ensino, técnico em atividade de pesquisa e ensino, gestor em atividade de pesquisa e ensino e pesquisador em ciências aplicadas em políticas públicas. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.000, de 2018, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda nº 1 a seguir, redigida. Emenda nº 1, acrescente, sendo de onde convier, ficam transformados os cargos de provimento efetivo de pesquisador em ciências e tecnologia, a que se refere o inciso 1º do artigo 25 da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, originalmente lotados na Fundação de Centro Tecnológico de Minas Gerais, CETEC, em cargos de pesquisador em ciências aplicadas e políticas públicas. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não haver quem querer discutir, encerrar a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam isso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 5.302, de 2018, parecer de segundo turno, dispõe sobre autorização de não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso, não interpor recurso ou desistir do que tenha sido interposto e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, no âmbito da Advocacia Geral do Estado. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, relator, deputado sargento Rodrigues, indaga o relator se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 5.302, de 2018, comissão de administração pública. Autoria do governador do Estado do projeto de lei 5.302, de 2018, que dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir do que tenha sido interposto e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, no âmbito da Advocacia Geral do Estado. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, retorna agora a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102 e 61, segue anexo à redação do vencido em primeiro turno, e este é o parecer. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.302, de 2018, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido no primeiro turno, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Autoriza a Advocacia Geral do Estado a não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de recurso que tenha sido interposto nos casos que especificam e cria a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Fica a Advocacia Geral do Estado autorizada a não ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de recurso que tenha sido interposto, ainda que parcialmente, desde que não exista outro fundamento relevante, nas seguintes hipóteses. Deciso primeiro, casos considerados especiais ou com risco de sucumbência ou de sua majoração conforme prevista em resolução do advogado Geral do Estado. Dois, matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, sejam objeto de ato declaratório da Advocacia Geral do Estado. Três, caso exista decisão do Supremo Tribunal Federal, desfavorável em controle concentrado de constitucionalidade ou proferida pelo plenário. Quatro, matérias que encontrariam enunciado de súmula do STF, vinculante ou não, ou dos tribunais superiores. Cinco, caso exista acórdão com trânsito em julgado desfavorável em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Matérias decididas em definitivo de modo desfavorável pelo STF ou pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento realizado nos termos do artigo 1036 da Lei Federal 13.105 de 16 de março de 2015. Matérias decididas em definitivo de modo desfavorável pelo Tribunal Superior do Trabalho do TST em sede de julgamento realizado nos termos do artigo 896-C do Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943, Lei SCLT. Inciso oitavo, quando em promoção fundamentada o Procurador do Estado não vislumbrar no mérito a possibilidade e êxito da pretensão em vista das circunstâncias de fato postas nos autos, bem como na jurisprudência dominante a fim de afastar a sucumbência recursal. Parágrafo 1º, são casos considerados especiais para efeito do inciso 1 no capítulo, os que envolvam as ações populares e coletivas que possam gerar forte impacto nas políticas públicas, bem como outros casos previstos em resolução do advogado-geral do Estado. Parágrafo 2º, nas hipóteses que tratam esse artigo, o Procurador do Estado, que atuar no feito, deverá expressamente incluir, inclusive, para fins do disposto no parágrafo 4º, do artigo 496 da Lei nº 13.075, de 2015. Inciso o primeiro, o parágrafo 2º. No prazo da contestação, reconhecer a procedência do pedido, inclusive em embargos à execução fiscal e execuções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em horários nos termos do inciso primeiro, parágrafo primeiro, do artigo 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Inciso 2º, desistir do pedido ou renunciar ao prazo recursal quando intimado da decisão judicial. 3º, caso o processo se encontre no Tribunal, desistir do recurso. Parágrafo 3º, a não interposição de recurso previsto no CAPT será permitido no caso de, inciso primeiro, recurso especial ou extraordinário ou de revista e subsequente agravos. A, fundados na violação de dispositivos que não foram questionados. B, que dependem, que demandem, reexame de fato se prova. C, fundados em violação meramente reflexo à analisação federal ou à Constituição da República. 2º, recurso especial extraordinário e subsequente agravos que tenham, por intuito, a simples interposição de clausas contratuais. Parágrafo 4º, o advogado-geral do Estado poderá avocar análise quanto ao juizamento de ação não apresentação de contestação ou desistência da ação, não interposição de recurso e sua desistência, os termos desse artigo, sobretudo quando considerar a matéria relevante por questões processuais ou em virtude de seu potencial multiplicador, hipótese em que os procuradores do Estado responsáveis pelo processo deverão observar a conclusão do advogado-geral do Estado. Presidente, este relator solicita a suspensão do trabalho para dois minutos para esclarecimento do parecer que ora encontra sendo lido por este deputado. . Se aprovado em primeiro turno, concluo o parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.302 de 2018, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, conforme aqui feita a leitura e acordado entre os colegas deputados dessa comissão. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, em certa discussão, em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.407 de 2018, parecer de primeiro turno. Altera a lei 22.415 de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, PMMG, e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, CBMMG, para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. De autoria, o governador Fernando da Mata Pimentel, relator, deputado Sargento Rodrigues, indago relator se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.407 de 2018, Comissão de Administração Pública, relatório de autoria do governador do Estado, e encaminhada a esta casa por meio da mensagem 397, o projeto de lei 5.407 de 2018, altera a lei 22.415 de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar, para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. No seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justiça e constitucionalidade legalidade da matéria. Agora compete a essa comissão, nos termos do artigo 126, 1º, a linha A e C do Regimento Interno, emitir o parecer quanto ao mérito da proposta. Em fase do exporso, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.407 de 2018. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há medo de quem quer discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam, mas isso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.408 de 2018, parecer de primeiro turno, altera o artigo 10 da lei 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, relatoria, deputado Sargento Rodrigues. Indago o relator, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Tenho você a lência de palavra. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.408 de 2018, de autoria do governador do Estado, encaminhada a esta casa por meio da mensagem 398 de 2018, o projeto de lei em análise altera o artigo 10 da lei 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. Publicado no diário legislativo no dia 11 de dezembro de 2018, a proposição foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça e Administração Público para receber o parecer do seu exame preliminar. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justiça de constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Agora compete a essa comissão nos termos do artigo 102, artigo 1º, alínea A e C do Regimento Interno, emitir o parecer quanto ao mérito da proposta. Analisando o mérito do projeto, verificamos que sua principal intenção é alterar o artigo 10 da lei 21.527, de 2014, que menciona a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAC como responsável pela realização dos procedimentos necessários à implementação dos pagamentos, substituindo-a pela CEF, já que esta é a Secretaria que detém a competência legal para a realização dos procedimentos envolvendo o pagamento pessoal no âmbito do Estado de Minas Gerais. Conclusão, pelas razões expostas, opinemos pela aprovação do projeto de lei nº 5.408, de 2018. E este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, relator. Em discussão, o parecer. Não haveria quem queira discutir e sair a discussão. Em votação, os senhores deputados que o aprovam e planejam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fada do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão 12.874, de 2018. O deputado que subscreve, a quer vossa excelência, nos temos o artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 5.456, de 2018, do governador Fernando Amado Pimentel, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, e da outras providências. Autor, deputado João Magalhães. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, eles se encontram. Aprovado. A presente sessão será realizada na próxima quinta-feira, às 10 horas. Passo a palavra à presidência do deputado de Seu Ribeiro, por se tratar de proposição de minha autoria. Em apreciação, o requerimento da comissão número 12.874, de 2018. Excelente, Sr. Presidente da Comissão de Administração Pública. O deputado que subscreve requer a V. Exª. Nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 5.456, de 2018, de autoria do governador do Estado, Fernando da Mata Pimentel, que dispõe sobre a instituição do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao nosso deputado João Magalhães. Obrigado, deputado de Seu. Eu já quero comunicar que a presente audiência pública será realizada na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, e, de antemão, já anunciamos aqui o convite, antecipamos o convite ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho, o excelentíssimo senhor secretário da Casa Civil, Marco Antônio Rezende, a ex-servidora da Receita Federal do Brasil, a auditora cidadã da dívida pública, Maria Lúcia Fatorelli, e o tributarista Sacha Calmon. E, se tiver mais alguma indicação, gentileza, comunicar à secretaria da comissão. Então, quinta-feira, dez horas. Requerimento sobre a mesa, de autoridade do deputado sergente Rodrigues, e o deputado que subscreve, a queira vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo terceiro, inerado ao gerimento interno, seja encaminhado à Fundação João Pinheiro, pedido de providência para que o servidor Renato Pereira Krauss, MASP 117-5333-2, ocupando o cargo de gestão em ciência e tecnologia do então Instituto de Geoinformação e Tecnologia IGTEC, seja transferido para o quadro de pessoal da instituição. Atualmente, o servidor encontra em exercício secretário de desenvolvimento econômico, ciência e ecologia e em ciência superior SEDECTS, não obstante a disponibilidade de funções na FJP. Assim, consta o princípio da eficiência, quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, que o aprovam, mas eles como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, de autoridade do deputado Cabo Júlio, que o deputado que subscreve requer a vossa excelência do tema regimental seja formulado voto e congratulações com os policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar pela atuação na ocorrência em 21 de agosto no bairro Concórdia, na região Nordeste do Belo Horizonte, onde os policiais militares apreenderam 102 barras de maconha e uma arma de fogo. Duas pessoas foram detidas. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, 12.754 de 2018, de autoridade do deputado Sérgio Rodrigues. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo 3º do regimento interno, seja encaminhado diretor da aviação Sidon Limitada em Ibirité, pedindo informações sobre a regularidade e a motivação da instalação de duas roletas, uma sobre a outra, em ônibus que circulam no município de Ibirité. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que eu aprovo, nesse como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão 12.757 de 2018, de autoridade do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 3º do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os efeitos do decreto estadual 47.491 de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades administrativas dos empaixantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito e Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, que aprovam isso como se encontra. Aprovado. Requerimento. Em comissão, 12.770 de 2018, autoridade do deputado Jair Rodrigues. O deputado que subscreve, que é a vossa excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alinado ao regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado em Belo Horizonte, a Secretaria de Estado para o Regimento de Gestão de CEPLAG em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Administração Prisional CEAP em Belo Horizonte, pedir de providência para que cumpram de imediato com o termo de colaboração firmado com a PAC de paz, entidade civil sem fins lucrativos, que dependa do repasso trimestral do Estado para oferecer e manter suas atividades institucionais. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam permaneçam com o seu encontro. aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares e convoco os membros para a reunião ordinária de amanhã, quarta-feira, 14 horas e 30 minutos. Solicita inclusão na pauta dos PLs 3.961, 2016, 4.353, 2017, 5.407, 5.400, 2018, 5.256, 2018, 4.739, 2017 e 4.019, 2017, todos no segundo turno. Solicito que os membros sejam incluídos na pauta da sessão ordinária de amanhã, quarta-feira, 14 horas e 30 minutos. Agradeço a presença dos parlamentares, senhoras e senhores, e a todos uma boa tarde.